Oi, pessoal! Ainda sobre estimular a fala das crianças. Sua criança já fala um pouco algumas palavrinhas, mas você quer incentivar a falar mais. Como a gente consegue aumentar o repertório de fala de um pequeno? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu fiz um vídeo antes desse, falando da grande virada de uma criança que ainda não fala com função direito, como que a gente pode fazer para estimular e ampliar a fala e transformar uma criança que era não verbal em verbal com função. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Para eu ensinar uma criança como é o nome das coisas, qualquer criança, tá? Mesmo com desenvolvimento típico, eu preciso mostrar para ela, olha, isso daqui chama uma caneta. caneta, para ela, quando quiser falar, saber o nome e imitar e dizer caneta. E eu entrego para ela porque ela pediu. E aí nós vamos falando de tudo, né? Isso chama livro, isso chama sofá, isso chama celular. Nós vamos dizer para ensinar e ela precisa imitar esse nosso comportamento. Então tem três coisas que nós temos que ensinar uma criança para que ela possa aumentar a quantidade de palavras que ela fala, que ela conhece. Quais são essas três coisas? Ela precisa ter atenção. Para ela ter atenção, ela precisa ter um bom contato visual. Ah, mas meu filho olha. Sim, só que ele olha 80% das vezes que você chama. 80% das vezes, inclusive quando você está num ambiente longe, quando você está em outro cômodo da casa, ele vai até você e atende o teu chamado com contato visual. Para uma criança aprender o que nós estamos falando, ela precisa olhar bem para a gente para entender. E ela precisa também fazer outras duas coisas. Então a primeira é contato visual aumentado. Segunda coisa, imitação. Ela precisa imitar a minha expressão, a motricidade da minha boca. A fono pode nos ajudar muito também nessas etapas. Ela precisa fazer igual. Mas antes de fazer com a boca, ela precisa fazer no motor. Ela precisa imitar e fazer coreografias do que a gente pede. Ou fazer, filho, manda um beijo para a mamãe assim. Assim, faz assim para a mamãe. 80% das vezes que você pede. Se ela não imita no motor, no que você mostra para ela e ela não vai atrás fazendo igual, pelo menos 80%, a gente vai enroscar aqui. Ela também não vai conseguir imitar um som, imitar uma palavra que você quer ensinar. E a terceira coisa muito importante para a gente evoluir em comportamento verbal, é que essa criança aprenda a seguir comandos. A criança precisa entender o que você está pedindo para ela. Ela precisa entender o significado das palavras. Por quê? Para ela falar com função, antes ela tem que entender o som com função. Porque senão ela vai ficar só falando palavrinhas aleatoriamente, sozinhas, como um jeito de se autoestimular, sem uma função no ambiente. Então, nós temos que fazer comandos. A criança precisa entender o que a gente fala. Nós pedimos para ela, filho, pega um sapato lá no quarto para mim, por favor. E ele precisa fazer 80% das vezes que a gente pede. Esses três itens são itens chaves para o desenvolvimento de todo o resto. Se a criança faz esses programas, por isso que eu insisto tanto, que precisa fazer aba, aba, programas comportamentais. Porque tudo que a gente quer é que uma criança fale. Só que para chegar nesse ponto, tem alguns degraus que ela tem que subir, senão ela não vai chegar lá. A partir do momento que tem tudo isso bem instalado, a fala melhora muito. E aí a gente começa a ter uma criança verbal com muito mais fluência. Se você acha que esse vídeo é importante, compartilha com outras pessoas que podem ajudar os seus pequenos em casa, estimulando muito todas essas áreas. Claro que isso tudo é complexo e que tem algumas implicações no meio. Por isso que a gente precisa ter um terapeuta, que você possa ter trocas com quem você possa discutir esses assuntos, todas essas etapas, para você se capacitar e fazer com esse terapeuta um coaching parental, um treinamento de pais para poder aplicar e estimular todos os dias em casa. Nós também temos esse treinamento via online, através de curso. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição. Um beijo gigante! Estimula muito essa criançada aí em casa, tá bom? Tchau, tchau!